Música 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 Olha o palinho! Sim, a pronta pode invadir Porque esse joelho é de soldar, sabe? Isso! E de verdade aí, para mim! Bora e no chão! Bora e no chão! Para a porta! Bora e no chão, para a porta! Precisa que ele faça a porta! A porta da porta! Como isso é que eu quero? Vai! Agora eu quero que eu quero que eu quero que eu quero! A porta da porta! Vou pegar a porta da porta! O cara não vai lá mesmo! A gente vai precisar de sua família! Vai para o lado! Vai para o lado! Não vai me ajudar! Bola aí! Bora! Tranqueiro! Tranqueiro na tela! Calma! Calma! Ajusta agora a lapela primeiro, ajusta a lapela primeiro Ajusta a lapela, traz a lapela para você primeiro Fora agora, aperfeiço ali Estabiliza primeiro Estabiliza, estabiliza, termina Boa! Boa! Ficou! 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 Vamos passar outra merda Vamos colocar o grancho ali vem Aeeeeee! Vamos recuperar o de baixo Vamos mais, vamos mais! Galera, só pra vencer, felicidade, fazendo o que gosta, pode atar tudo isso. Felizão, pô! Foi! Bom! E aí, Luiz! 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 Agora, eu vou te dar uma tinta! É só o que eu vou te dar! Eu vou te dar uma tinta! Vou te dar uma tinta! E aí que eu vou te dar uma tinta! Eu vou te dar uma tinta! Na outra, monso! Fala pra... 1993. Convê no boxe! Ok! J irrational.